Eu sou Adalto Arara, sou cacique e liderança da aldeia Terra Ongã, filho de Leôncio Arara, cacique e chefe geral da terra indígena Arara da Volta Grande. Também sou técnico operacional do Programa de Processão Territorial do Médio Xingu, coordenado pela FUNAI, que é uma condicionante da nossa energia. Eu passo o meu tempo, na maioria das vezes, na base e defendendo o meu território. Trabalho para a minha comunidade. Me indicaram e me fizeram uma liderança. Sinto, assim, uma sensação de derrubar cumprido, por eu ser tão jovem, ter pegado a maior comunidade da Volta Grande do Xingu. Algumas pessoas foram me ajudando. Meu pai, na época, ainda era presente aqui. Me ajudou bastante e aí a gente foi encaminhando, né? Foi uma satisfação imensa em receber esse projeto da Norte Energia, desde quando foi oferecido. A gente veio para ver, a primeira vez, ter ideia de como é que era uma placa solar e tudo mais. Sou um ambientalista, forte da natureza. É uma coisa que está dentro de mim. E quando houve uma oportunidade dessa, de uma comunidade que nem a nossa, grande, né? Que vai ter um consumo maior de energia e ter uma energia limpa lá dentro, para mim foi muito gratificante. É o desenvolvimento, para a melhoria do nosso planeta. Não vai poluir o meio ambiente. É uma coisa a ser bem acolhida por nós. A energia do sol, né? Que você tem gratuitamente, você não precisa fazer muita coisa. É como se eu estivesse captando uma coisa assim, inesperável, sem precisar machucar a natureza. Todo mundo quer ter uma energia de qualidade. A Norte Energia está se preocupando com isso, né? Então, a gente está feliz por isso. Melhorar o máximo possível a minha comunidade, a sobrevivência do meu povo. Fortalecer a nossa língua, a nossa cultura. Histórias como a do Adalto mostram como a Norte Energia contribui com o desenvolvimento e a qualidade de vida das populações locais, para além da energia renovável gerada pela usina hidrelétrica Belo Monte, que contribui com o Brasil inteiro. Para saber mais sobre esta e outras iniciativas de inovação, acesse www.norteenergiaesa.com.br ou ligue na Central Belo Monte, 24 horas, 0800-091-2810. Conheça nossa história. Conheça Belo Monte. Conheça meu pai uma tinha 1.9 mil nunca há uma quantidade de quem tá no 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 sambo. Se te gäller &ragem da América e é o segundo em que! Engança meu pai e ambulância!